Essa é mais uma aí que tá estourada aí na boca da galera né, pelo de Mente Milionária Mente Milionária no corpo de um papelado, gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado, eu sou romântico, safadinha, mas eu não tenho Porque manda a vontade bater, vou te amar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso é gostosa, lá vai, não vai Quando manda a vontade bater, vou te amar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso é gostosa, lá vai, não vai E pra toda a galera de Nossa Senhora do Renato, dia 25, pancadão de pé do som A próxima é a noite dos vaqueiros Alô, joia, com o nosso parceiro, FDJ Alô, joia, com o meu parceiro, FDJ Alô, joia, com o meu parceiro, FDJ Que manda a vontade bater, vou te amar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso é gostosa, lá vai, não vai Quando manda a vontade bater, vou te amar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso é gostosa, lá vai, não vai Quando manda a vontade bater, vou te amar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso é gostosa, lá vai, não vai Quando manda a vontade bater, vou te amar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso é gostosa, lá vai, não vai Esse é o baile de gravação aqui do Clube Espaço Dançante, Nossa Senhora dos Remédios, né? Meu parceiro Luciano C.D. gravando tudo ao vivo Eu vou tocar aqui a minha última do DVD e em seguida vem ele, né? Nosso parceiro FC James, o rei dos lançamentos Galera, essa é mais uma que tá na boca do povo, viu? Te liga na pancada, maluco, que é sucesso!